Ground, 1-2-6, decimal 9 Alright, cross, 0-9 left, and then 1-2-6, decimal 9, southern area, 0-9, 8-0-2-7 Torre Barulhos, 1-2-9-5 Torre Barulhos, boa tarde, continue a aproximação, 9-direita, aguarde, pista livre, ultimato, 0-0-2-4 2-4, 9-direita, aguarde, 2-0-5 Tanto, 3-0-0-3, controle, 1-2-0, decimal 4-5 2-0-4-5, boa tarde, 3-0-0-3 Tanto, 3-0-0, primitive, 2-0, save